Bem, amigos, hoje em nossa crônica do dia, vamos falar sobre o dinamismo da vida. A naturalidade com que as pessoas desempenham suas tarefas no dia a dia cria uma aparência de simplicidade acerca dos atos humanos, encobrindo, por assim dizer, o potencial desses mesmos atos. Tem-se a impressão de que as situações e circunstâncias cotidianas se repetem sem nada novo e sem que sejam necessárias novas reflexões, ou que todos devem reagir a elas de maneira mecânica, aplicando sempre os mesmos conceitos e valendo-se de fórmulas prontas, velhas, conhecidas, do senso comum, perfeitamente entrosadas com a rotina social. Nesse caso, a aceitação passiva das situações promoveria uma espécie de normalidade em que tudo tenderia à estabilidade. Contudo, a experiência demonstra a incoerência dessa maneira de pensar. Para o racionalista cristão autêntico, que crê no dinamismo da vida e nunca se apresenta diante dela de maneira passiva e refletida, todas as atitudes humanas são dignas de apreço, uma vez que todas elas dão causa a inúmeras consequências. A visão espiritualista dilata o horizonte existencial do ser humano, demonstrando-lhe um mundo em constante estado de transformação, em que nada é estático, em que cada um é responsável por seus atos, atos que produzem por seu turno pensamentos e sentimentos acalentados. Nessa perspectiva, a vida cotidiana assume grande importância, pois são as escolhas, as decisões e os movimentos diários que constroem a realidade imediata de cada um e, de certa forma, o mundo em que todos estamos inseridos. Alguém poderá indagar o que é uma visão espiritualista? É a visão daqueles que já se deram conta de que se encontram imersos em um campo cujos desafios são constantes e necessários para o aprimoramento dos talentos e faculdades humanas. Mas, não somente isso, a visão espiritualista abarca a compreensão de que é preciso ir além das aparências, buscando nas lições de cada dia as pistas, as indicações, os atalhos que permitem penetrar no campo das percepções capazes de aguçar o sentido da realidade. É nesse campo que renovamos as emoções, ampliamos a capacidade de compreensão, refinamos os sentimentos e revigoramos os pensamentos. Trata-se, então, de um campo que transcende o mundo físico. Concluímos, portanto, que a visão racionalista cristã lança luz sobre o tempo presente em tudo o que ele tem de complexo e angustiante, dando sentido a cada movimento, a cada reação. Não se permita, amigo espectador, cair na armadilha do tédio, do pessimismo, da ansiedade, da depressão. A todo momento, as pessoas influenciam e são influenciadas. Consciente dessa realidade, pense sempre bem e favoravelmente. Assim você fará bem a si e a todos à sua volta. O ser humano é, em grande medida, o arquiteto de sua própria vida. Ao longo de sua existência consciente ou inconscientemente, elabora metas e projeta ações. Metaforicamente, assenta dia após dia os tijolos de uma construção que poderá elevar ou aprisionar. Tudo depende da maneira como pensa e encara as circunstâncias que o envolvem.